Olá terceiro ano, boa tarde, que fim é quinta-feira chegou? Estão todos aí arrumadinhos, sentadinhos na mesa, preparados para a aula de geografia? Ótimo! Então hoje o nosso beijinho virtual, ó, sintam-se todos beijados por mim, tá bom? Amanhã terão uma surpresa, depois vocês irão ver o que é, tá bom? Nosso conteúdo de hoje será... Eu vou começar, é matéria-prima e produtos industrializados Só que algumas crianças se tiram dificuldade nessa questão de primário, secundário e terciário Eu trouxe hoje para revisar com vocês, ok? Eu tenho aqui a tomate, que é da origem o que? Primária Depois eu tenho o ketchup, que é o que? Secundário, vem da indústria Primário, vem da agricultura Secundário, vem da indústria Terciário, vem do comércio Já pronto para nós consumirmos Aí eu tenho aqui, agora Vocês sabem que os produtos industrializados Eles agregam mais de uma matéria-prima Então preste atenção Eu tenho aqui a borracha Para que essa borracha esteja aqui Ela veio da agricultura Extrair da árvore o látex, certo? Que desse látex aqui, ele misturado com algumas substâncias químicas Tem uma transformação que gera o que? A borracha, ela é aquecida em todo o processo E chegamos à borracha Vamos ver agora o outro Que tem aí no livro de vocês, na página 25 O alumínio O alumínio, como é que dá? A origem principal dele É essa bauxita Que é uma A bauxita é uma rocha Que ela é lavrada do subsolo Certo? A poucos metros Então ela passa por um processo também De óxido, de alumínio A eletricidade e o carbono Então dá origem ao alumínio Vamos ver agora a madeira Que a madeira eu falei sim Quando eu estou da onde? Da árvore Então dá origem à madeira Então nós temos aí o exemplo de cadeira Tá certo? Agora eu vou falar agora do algodão Tá bom? O algodão, o principal componente Da fibra do algodão É a celulose Então ele passa por um processo na máquina E daí sai a celulose Aí daí vai puxando os fios Que vai dar origem ao algodão Tá certo? Ao tecido Esses fios vai dar origem ao tecido Aí vocês irão ter na página 25 Uma atividade com material de apoio Certo? Virou aí a página E eu trouxe aqui Essa relação que vocês irão explicar Qual é a relação que tem entre a agricultura A indústria E o comércio Eu disse a vocês que a agricultura Ela depende da indústria E o comércio também depende da indústria E a indústria depende do comércio Então tem uma inter-relação aí Certo? Um depende do outro Então até a página 26 Vocês irão responder Qualquer dúvida Me procura no privado No zap Tá bom, gente? Tchau e até amanhã Com a surpresa sexta-feira Tá bom? Aguardem! Tchau e até amanhã